Fala pessoal, Toninho de Araújo mais uma vez ao vivo pra você trazendo a informação aqui e infelizmente mais um acidente aconteceu aqui no nosso norte pioneiro trecho aí da PR439 entre Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina envolvendo aí um ônibus de linha aí da Princesa do Norte que estava seguido sentido Londrina, seguido sentido Londrina e um veículo aqui de Santo Antônio da Platina, inclusive dois rapazes aqui da nossa cidade um de 37 anos e um de 28 anos acabaram entrando em óbito pra você que está acompanhando a notícia em tempo real aqui na tela da NPTV tá aparecendo as fotos pra vocês aí, tá ok? o pessoal tava passando por lá, registrou as imagens, mandou aqui pra NPTV algumas imagens que estão no meio dessa que vocês estão vendo é do nosso grande parceiro Antônio de Piccoli, tá ok? e você recebendo a notícia ao vivo aqui na NPTV entramos nessa transmissão ao vivo pra você que está nos acompanhando duas pessoas aí acabaram perdendo a vida inclusive vai aparecer a foto pra você aí, correto? dos dois que acabaram perdendo a vida na tela pra você, Wagner Lino de 37 anos e o próximo que vai aparecer no seu vídeo aí, Cicero Leandro de Oliveira de acordo com primeiras informações os dois teriam aí rodado na pista e infelizmente colidido aí contra o ônibus ninguém no ônibus se feriu equipes aí do Corpo de Bombeiros e também SAMU estiveram no local prestando atendimento a todos lá, correto? e você recebendo a notícia aqui na NPTV não deixe de compartilhar pra que outras pessoas possam também receber a notícia tá pessoal? tá aí as fotos do acidente pra você infelizmente mais uma tragédia aqui na nossa região em plena segunda-feira esse acidente aí pessoal já tivemos aí dois óbitos nesse final de semana o menino de 15 anos aí que acabou perdendo a vida com sete facadas e o Paulo Henrique também que acabou inclusive chocando toda a sociedade platinense aí com seu óbito também, tá ok? você recebendo a notícia na NPTV e trazendo pra você uma abordagem diferente entrando ao vivo aqui pra quem ainda não viu no caso essa notícia já foi veiculada em vários veículos de comunicação inclusive as informações que a gente coletou hoje foi no portal lá no site.com lá do nosso grande parceiro Luiz Guilherme e a gente traz pra você aqui a live desse acidente, tá pessoal? então pode comentar aí embaixo pode compartilhar, tá ok? infelizmente mais um acidente ceifando a vida aí de dois rapazes aqui na nossa região agradeço a você por estar acompanhando essa notícia mais uma vez e não esqueça de compartilhar a nossa transmissão as nossas transmissões como eu sempre digo se eu não entrar ao vivo através do estúdio da NPTV lá no centro eu entro aqui na minha residência trazendo pra você a informação, tá bom pessoal? IML esteve no local fez a remoção dos corpos em caminho até a cidade de Jacarezinho os dois, gente o Wagner vai aparecer na foto pra você de novo aí o Wagner e também o Cícero são pessoas muito conhecidas aqui trabalham com kits inclusive aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina são da estrada, tá ok? sempre trabalhando pessoas inclusive boníssimas reconhecidas aqui pelos seus respectivos trabalhos aqui no nosso norte de Peleira infelizmente acabaram perdendo a vida nesse acidente, gente infelizmente uma notícia triste pra você mais uma notícia triste pra você que acompanha aqui a nossa NPTV ficamos por aqui com mais uma transmissão ao vivo e voltamos a qualquer momento da onde quer que a notícia aconteça trazendo pra você todos os detalhes beleza pessoal? boa noite a todos e até mais, valeu!